Como que faz pra perder esse medo que eu tenho, que a maioria das pessoas tem de perder dinheiro? Porque o grande medo da gente é perder, né? E isso é uma coisa que é estudo, é tentativa e erro. Claro, tem duas formas, né? Pensa assim, você tem carta de motorista? Tenho. Beleza, eu também tenho. E quando eu tava aprendendo a dirigir, eu lembro que eu parava o carro na ladeira e eu ficava cagado. Tenso. Fala, caralho, você precisa botar agora na primeira, tirar aqui a marcha e tal. E eu ficava com medo. E quando você tá assim e para um carro atrás de você? Nossa. Fudeu, né? E hoje, foda-se, né? Hoje você tá tranquilo. Você nem pensa sobre isso. Você nem pensa. E com dinheiro é a mesma coisa. Você tem que fazer esse processo acontecer com dinheiro também. Só que da forma menos custosa possível. E pra mim tem duas formas. É você precisar alinhar o conhecimento com experiência. Então, é você ter experiência. Ou seja, começar. Começar. Cara, se você tem 100 mil reais e você colocar mil reais, se tudo der errado, o que é praticamente impossível, tá? Se tudo der errado, você vai perder mil reais. Se tudo der errado. Então, você começa com isso. Mas você vai ganhando confiança. Você vai aumentando 2, 3, 5, 10, 50, 100, sei lá. Você vai ganhando confiança. E paralelamente, você vai adquirindo conhecimento. E o dinheiro é aquele tipo de coisa que, para mim, não importa em que área você trabalha. Você precisa aprender. Porque é uma coisa que vai te acompanhar ao longo da vida e vai potencializar todo o seu resultado. Se você é um puta artista e você aprende sobre dinheiro, você vai fazer o seu dinheiro valer muito mais. Porque ele vai multiplicar. E não importa o que você faça, o dinheiro vai sempre te acompanhar. Vai te ajudar a gastar menos, vai te ajudar a comprar mais, vai te ajudar a comprar melhor, vai te ajudar a multiplicar. Cara, o dinheiro é foda. Porque as pessoas passam a vida inteira trabalhando pelo dinheiro, cara. É. Pelo dinheiro. Então, ah, estudei sei lá quantos anos na faculdade para ser um arquiteto. Por quê? Para ganhar dinheiro. Caralho, é melhor aprender sobre dinheiro, que vai te ajudar em tudo. Entendeu? Mas as pessoas não investem um tempo para aprender sobre isso. Elas passam 250 horas trabalhando no mês, se dedicando a alguma coisa para ganhar dinheiro, mas não são capazes de investir uma hora por mês para aprender sobre dinheiro? É. Não faz sentido. E você tem falado com muita gente, falou com o Neymar e com muita gente que tem muito dinheiro. O que você viu de padrão nessas pessoas que têm muito dinheiro? Como elas conseguiram muito dinheiro? É sempre porque ela é uma pessoa excepcional em alguma coisa? O que você deve ter traçado, pensando agora, traçado algum padrão, alguma coisa que você vê em todas as pessoas que têm sucesso com dinheiro relacionado? Tá. Cara, eu vejo duas coisas. Primeiro, existe uma fórmula e todas elas aplicaram, mesmo sem saber. A fórmula é basicamente valor agregado versus escala no ambiente meritocrático. Todas elas aplicaram essa fórmula de algum jeito. Então, o que é o agregar valor? É o seguinte. Porra, sei lá. Venderam esse Jack Daniels aqui. Pô, você comprou um produto para você, você achou animal, você achou que vale. Por isso você pagou. A gente agregou valor aqui. Eu precisava e eu achei que isso era o que me satisfazia. Exato. Aí, sei lá, eu escrevi um livro do meu milhão. Eu escrevi um livro, vendo ele, sei lá, 20, 30, 40 reais. Vai agregar um baita conhecimento. Então, você compra. Porque você acha que vai agregar mais do que o que você pagou. Então, é o valor agregado. Se eu te fizer ganhar 100 mil reais a mais, você topa me pagar 10 mil reais. Porra, é o valor agregado. Só que o valor agregado em si não é suficiente para enriquecer. Então, por exemplo, eu posso te vender esse copo. Para quê? Para carregar esse uísque. Tem um valor agregado nesse copo. Ele está servindo para isso. Mas se eu te vender um copo, eu te vender por, sei lá, 10 reais, mas o meu custo for 5, eu vou ganhar 5 reais. Eu não vou enriquecer. Então, não é suficiente. Então, você precisa agregar valor. Quanto? O máximo possível. Só que você precisa agregar valor na maior escala possível. Então, eu preciso vender o maior número de copos que eu puder. Eu preciso vender o maior número de livros que eu puder. O Neymar. O Neymar agrega valor? Para caramba. Porra, caralho. Claro. Quantas camisetas ele vende? Quanto ele faz os perfumes venderem a mais? Quantos ingressos ele vende quando ele está presente no jogo? Exato. Então, existe uma polarização. Porra, é justo o futebol feminino fazer menos dinheiro ou não? Cara, lembra que o mundo não é justo ou injusto? Ele é real? Ele é real. O Neymar vende mais camiseta que a Marta, que eu acho que ela admirou demais. Vende mais. Então, ele tem que ganhar mais dinheiro. Porque ele vende mais camiseta. Porque o público quer consumir mais aqui. Então, é agregar valor versus quantidade, que é a escala. Só que não adianta você fazer isso se você estiver em um ambiente que não é meritocrático. Então, vamos supor que eu faço isso, sou um profissional incrível, trabalho no governo. Puta, eu nunca vou conseguir 100 mil reais ou 1 milhão de reais por mês. Então, todos eles fizeram essas três coisas. Qual que realmente é o maior problema? Tem pessoa que é muito boa, agrega muito valor, mas não consegue atingir escala. Escala é importante. Dá um exemplo assim. Por exemplo, pensa no melhor podcast do mundo que fala com uma pessoa por mês. Ah, tá. Não vai conseguir agregar em escala. Então, pensa. As maiores empresas do mundo, elas não são muitas vezes as melhores. Por quê? Pensa assim, a maior pizzaria do mundo tem a melhor pizza? Não necessariamente. Não, na verdade não, né cara? É, com certeza. A maior pizzaria do mundo, não. Eu adoro a maior pizzaria do mundo, mas ela não tem a melhor pizza do mundo. Os maiores bancos do Brasil não são os melhores bancos para o cliente. As maiores petrolíferas do mundo não são as melhores petrolíferas do mundo. O que faz elas terem as maiores? Elas terem a maior distribuição, que é a escala. A escala é a coisa mais importante. Por que você ganha mais dinheiro hoje do que na época da produtora? Caralho, porque hoje você tem a maior escala de todas com o menos intermediário possível. Hoje é muito... Hoje as pessoas da internet que tem algum resultado ganham muito dinheiro. Por quê? Eu tenho muita escala. Então por que por meio em finanças você geralmente ganha mais dinheiro que outros nichos? Porque geralmente você agrega um valor maior. Financeiro. Pô, às vezes um pequeno ensinamento meu faz uma pessoa, no longo do tempo, em anos ou décadas, ganhar milhões de reais a mais. Caraca, é muito valor agregado. Como eu faço isso em escala, porra, eu consigo ganhar muito dinheiro. Só que qual que é o ponto? Eu estou num ambiente meritocrático. Se ninguém me assistir, se ninguém comprar meus produtos, eu não ganho nada. Então eu posso ganhar zero. Um funcionário público, não. Então o que todas essas pessoas têm em comum? Essas três coisas. Agregar valor, escala a quantidade e meritocracia. Não é que o mundo é meritocrático? Não, não é. Mas é que eu acredito que dentro de onde você está hoje, dá para você melhorar. Entendeu? É nisso que eu acredito. Se você tiver num ambiente que isso não é premiado, você não vai conseguir. Então por que muitos brasileiros não vão enriquecer? Porque eles vendem a hora deles numa empresa, agregam um valor incrível na empresa, incrível, ajudam um monte de gente na empresa, mas não estão numa empresa meritocrática. Então eles não vão crescer. Ah, tá. Bom. Então assim, você precisa dessas três coisas. Todo mundo precisa dessas três coisas. Qualquer pessoa precisa dessas três coisas. E todas elas fizeram isso através do equity. Todas. Ou elas investiram num negócio, ou elas fundaram um negócio, ou viram sócios de um negócio. De outro jeito, não tem como. E essas histórias que você deve ter estudado também de pessoas que foram muito ricas ou muito bem sucedidas e perderam tudo em algum momento na velhice, ou em algum momento... Qual foi o erro dessas pessoas? Você tem um padrão para isso? Cara, tem alguns tipos de padrão. Padrão, né? O primeiro deles e o maior é o risco da ruína. Que é aquilo que eu te falei, né? Ah, a gente estava falando antes. Isso é muito legal falar. Exato. Porque assim, não necessariamente você ganhar muito dinheiro significa que você é uma pessoa boa em ganhar dinheiro. Às vezes só aconteceu. É a sorte. Exato. Você está no momento certo. Você está aqui, passa um cara na sua frente, sei lá, mudou tudo. Então assim, quem ganha pela sorte, perde pelo azar. Então você não pode ganhar pela sorte. Não pela sorte que não vem de você. Tem uma sorte que vem de você. Então, por exemplo, eu investi em ações e comprei uma boa empresa. Caralho, se a empresa é boa, a chance é muito grande de eu ter sorte. De esses caras fazerem um bom negócio. Então, cara, por que as pessoas muitas vezes perdem dinheiro? Porque elas se expõem ao risco da ruína. O risco da ruína é você se expor a uma situação que você pode perder tudo. Na vida, você nunca pode se expor a uma situação dessa. Nunca. Na vida. Então, pense assim. Você vai fazer um podcast aqui. Pense em uma pessoa muito polêmica, muito agressiva, que anda armada, e ela é louca. E todo mundo gostaria de ver você conversando com essa pessoa. Mas ela vai estar aqui, vai sentar aqui no meu lugar, com uma arma. Caramba. Cara, ela poderia dar a maior audiência de todas para você. Mas, você sabe que ela é louca. Em algum momento, ela pode te matar. Não tem sentido você trazer uma pessoa, nem que ela tivesse o maior potencial de todos, de te trazer a maior audiência de todas. porque você está se expondo ao risco da ruína. O risco é... não vale a pena pelo sucesso que ele pode trazer. Exato. Não importa o sucesso que ele pode te trazer. Se você tiver o risco de morrer, não dá. Entendi. onde tiver 1% de chance de você perder tudo, você tem que ter 100% de obrigatoriedade de não fazê-lo. Ah, é? 1%? É. Por quê? Ah, de perder tudo. Tá, entendi. Se você tiver qualquer chance de perder. Por quê? Porque a gente só vai ouvir a história dos vencedores. Só os vencedores escrevem livros. É. E o problema é que o cemitério dos perdedores é silencioso. Você nunca vai ouvir histórias sobre eles. Porque eles perderam, eles não vão contar, eles não têm o que contar, ninguém vai ler o livro deles. É. Por isso você nunca vai ouvir a história deles. É por isso que muitas vezes o imperditorismo é ensinado errado. Porque a gente aprende com pessoas que, cara, estão fodidas, fizeram uma coisa muito louca, pegaram dinheiro emprestado, fizeram coisa maluca e tal. E você fala, caraca, então eu vou pegar dinheiro emprestado. Ninguém nunca vai ouvir de você. Porque a chance de ser maior de você não dá certo. Exatamente. Né? Mas como essa pessoa deu, pô, então parece que ela tem autoridade pra falar. E tem que tomar cuidado. Né?